Previsão do Tempo, oferecimento Todos Estrela. Previsão do Tempo, oferecimento Todos Estrela. Pode ter também um pouco de nebulosidade e até de nevoeiro em algumas partes. Então fica aí o alerta para os motoristas que nesta quinta-feira podem se deparar com este problema nas nossas estradas. Vamos ver agora no mapa como é que ficam as temperaturas na quinta-feira. Em lajeado do dia terá bastante sol e nebulosidade variada ao longo do dia, que começa com 4 graus e a máxima chega aos 17 nesta quinta-feira. Em Arvorezinha, na parte alta, tem previsão de geada para esta quinta-feira, que começa com apenas 2 graus e a máxima não passa dos 16 graus em Arvorezinha. Este foi então o Boletim do Tempo. A gente fala em nome de Todos Estrela e retorna na próxima edição do programa na sua companhia. Até lá! Previsão do Tempo. Oferecimento Todos Estrela.